Este trator que está aqui atrás de nós é um dos modelos da Mahindra que foi projetado e produzido aqui no Brasil, aqui na cidade de Dois Irmãos. Já que esse processo de nacionalização é uma tendência agora da marca? Olha, especificamente esse trator era uma necessidade do mercado brasileiro, a Mahindra não tinha um trator estreito para aplicação em pomares, café, laranja, maçã e outras culturas e nós fizemos uma proposta para a Índia de desenvolver esse trator aqui no Brasil, porque era uma necessidade nossa. Fizemos esse desenvolvimento totalmente aqui no Brasil e agora já existem vários países que estão interessados em ter esse nosso trator, isso é um orgulho para nós. A marca também vem investindo bastante em design diferenciado, quer dizer, é um trator potente, é bom lá no campo, mas também é bonito. É verdade, as duas linhas que a gente apresentou aqui, a 7000 e a 9000, já fazem parte de um conceito de design novo da Mahindra, um design que foi desenvolvido especificamente para as Américas, ou seja, são produtos que vão estar sendo comercializados aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e no México ao mesmo tempo. Você citou alguns lançamentos, né? A gente tem vários aqui na Expo Inter. Olha, tem vários mesmo, né? Além de mostrar o nosso novo protótipo do trator fruteiro, a gente tem a série 7000, a série 9000, o 6060 também é um trator novo. E a gente vai ter ainda várias novidades por aí, né? Uma das novidades também aqui na Expo Inter foi o lançamento do Consórcio Nacional Mahindra, que vai ajudar o agricultor aí a poder financiar o seu trator. A planta de dois irmãos, ela não é uma planta antiga, né? Tem um tempinho de instalação recente, né? Como que vocês vêm percebendo o desempenho desse mercado mais local? Olha, o Rio Grande do Sul é o principal mercado para a Mahindra, né? Isso em função até da característica de agricultura familiar, de pequenos e médios produtores, que nós temos muitas propriedades aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também. Então, a região sul, eu diria que é fundamental. E a nossa fábrica, ela foi montada pelo antigo distribuidor da Mahindra, isso em 2013. Nós adquirimos a operação em 2016 e estamos crescendo ano a ano. E a projeção é boa? Olha, é boa, a Mahindra tem um plano de crescimento bastante forte para o Brasil, e não só com tratores, mas também com parcerias com fabricantes de implementos, a própria colheitadeira que nós estamos avaliando no campo. Então, tem aí, eu diria que na Mahindra tem um futuro brilhante pela frente. Muito obrigada, Jaque. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.